Essa música é uma homenagem da paz da coração melão a todos os vacilões do Brasil. Aquele lá franhudo com dica de olho grande do que tudo dentro, tá ligado? Sai pra lá, cobra cega! Tu é essa ruim do curar proxeneta! Vá! Vá! Eu quero ouvir! Eu tava na Bahia, só pra ir folia. Eu tava em Salvador, o sujeito me chamou. Me falou que eu tava fazendo papel de otário. Vá! Me falou que eu tava fazendo papel de otário. Vá! Ó, meu bem, me diga por favor. Onde é que tudo tá? Até agora não voltou. Ó, meu rei, não sabe quem eu sou. Sou louvado pra cacete, missioneiro matador. Vá! Eu tava na Bahia, só pra ir folia. Eu tava em Salvador, tico-tico me chamou. Me falou que eu tava vici no peruca de touro. Me falou que eu tava vici no peruca de touro. Eu não sabia! Ó, meu bebe, não sei se a cara de pau. Telefone e celular, só da caixa postal. Ó, meu rei, tu se acha o comedor. Vou cortar o teu caralho. Vou colocar no teu popô. Ó, meu bebe, não sei se a cara de pau. Telefone e celular, só da caixa postal. Ó, meu rei, tu se acha o comedor. Vou cortar o teu caralho. Coloca no teu popô. Ele vacilou, 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 ele vacilou, ele vacilou, ele vacilou, ele vacilou, eu quero ouvir, só vai tocar tê-lo comigo, vamos lá. Ele é o vacilão, lanfaiu do proxaneta, tem que tomar tiro na cara, ele vacilou, vacilou. Vacilou, o dia tá vivo. Obrigado, Salvador!